O jornalista René Roberto Popper recebeu uma moção de aplauso do parlamento catarinense pela sua trajetória profissional. Recentemente ele completou 50 anos de carreira como locutor e apresentador, a maior parte dedicada aos programas de rádio da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, a FECO Agro, apresentando as atividades realizadas pelas cooperativas agrícolas do país. Atualmente René atua nos programas televisivos, resenha do cooperativismo e agronegócio na TV, parte da grade da área de comunicação da FECO Agro. Após receber a moção de aplauso, o jornalista agradeceu a homenagem. Fico muito honrado, muito agradecido, saber que Santa Catarina me reconhece como um profissional que dedicou a sua vida inteira à comunicação no Estado. Para o proponente da moção de aplauso, o deputado Fabiano da Luz, do PT, René construiu uma história de defesa do jornalismo catarinense, destacando-se pelo profissionalismo e seriedade. O René merece a homenagem justamente porque ele tem uma história tão bonita e para mim que venho também do mundo do rádio, que lá nos anos 90 já estava acostumado a ouvir a voz dele todos os dias na emissora e hoje ainda ouvindo a voz dele. Então é reconhecer o profissional que ele é e agradecer por estar há 50 anos na mesma profissão.